Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me o gole da divina vontade para a minha alma, abençoa-me mãe, para que as minhas ações sejam feitas sob vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo Livro do Céu, volume 4, trecho 17, 10 de outubro de 1900 Estes escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor Enquanto escrevia estava pensando entre mim, quem sabe quantos desatinos haverá nestes escritos Merecem ser lançados ao fogo, se a obediência me concedesse de boa vontade o faria Porque sinto como um enfado na alma Especialmente se chegassem a ser vistos por algumas pessoas Já que em alguns pontos fazem parecer como se amasse ou fizesse alguma coisa por Deus Enquanto que não faço nada, não o amo e sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo Então me teria em um conceito diferente do que sou E isto é uma pena para mim Mas como é a obediência que quer que escreva Sendo isto para mim um dos maiores sacrifícios Portanto, me entrego toda ela com a esperança certa De que ela me desculpará e justificará a minha causa diante de Deus e diante dos homens Então até aqui a gente observa que Luísa está fazendo um esforço Por causa da obediência Para poder escrever os escritos Os livros que Jesus dita para ela Ela se olha E fica conversando com ela mesma Com a vontade humana dela Onde ela tem vontade até de queimar os escritos Ela tem medo que as pessoas possam olhar para ela E achar que ela é muito especial E no entanto ela olha para ela e fica pensando Não sou especial, não sou aquilo que as pessoas podem vir a pensar de mim Então ela não quer ter Ela quer ser pequena mesmo Como de fato é pequena Mas a obra é grande Que é os escritos do livro do céu E ela sente essa responsabilidade E se acha até Imperfeita Ela se acha muito imperfeita Imperfeita os escritos da humanidade dela Mas Jesus é ele que dita Ele que dita os livros Então vamos ver aqui o que Jesus fala Mas enquanto eu digo isto O bendito Jesus mexeu-se dentro de mim E está a repreender-me E quer que retire o que eu disse E se não o fizer Não quer que eu continue a escrever Então Jesus ele se faz presente Quando ela fala que queria Se fosse pelo gosto dela mesmo Se fosse da vontade humana dela Ela colocaria os livros para queimar Então Jesus ele se faz presente E repreende ela Então ela tem que Diante de Jesus Ela tem que Repreender aquilo que ela mesmo falou Para que ela possa continuar Escrevendo Estar me dizendo Que ao dizer isto Me afastei da verdade Sendo que A coisa mais essencial de uma alma É não sair jamais Do círculo da verdade Como? Você não me ama? Como? Com quem tem Intrepidez Diz Não Tu queres sofrer por mim E eu envergonhando Envergonhando-me toda Sim, Senhor Então Jesus vem repreender Luísa Perguntar para ela Se em algum momento Esses escritos saiu da verdade Então é o que nós estamos lendo Estudando O livro do céu Que são as verdades Que vinda do céu Vinda de Jesus Então Luísa É obrigada Nesse momento Voltar E reconhecer Que Não dá mais Para voltar para trás Não dá Ela precisa confiar em Jesus Assim é nós também Quando nós conhecemos As verdades do livro do céu Não podemos mais Voltar atrás Nós precisamos O livro do céu Ele fica Dentro de nós Ele Vai entrando E vai tomando conta Do nosso ser Da nossa alma Então as nossas ações Já Não é mais As nossas ações É Jesus E assim como Luísa Nós também temos que Tomar posse Dessa verdade Então Luísa fala assim E eu envergonhando-me toda Fala Sim, Senhor E ele E bem como é que vens A sair da verdade Dito isto Retirou-se Em meu interior Sem mais Se fazer ouvir Ficando Eu como se Tivesse recebido Um golpe Né Então Jesus Ele se Ele falou Se manifestou Né E saiu Da presença dela Né Ela não E ela se sentiu mal Né Porque É É como se Jesus Tivesse mostrado Para ela As verdades Né E ela tinha que Se Se voltar Né Para Jesus E Aceitar Né Aquele Compromisso Que ela fez Né De De continuar De continuar Amando Jesus De continuar Escrevendo Né Quantas Me faz A senhora Obediência Se não Se não fosse Se não fosse por Ela Não me encontraria Nestas lutas Com meu amado Jesus Quanta paciência É necessária Com esta Bendita Obediência Agora Não há página Não há página Neles Que não manifeste Claramente O modo Como amo As almas Tanto Se são Coisas Que se referem A ti Como se referem Ao mundo Meu amor Nestes teus Escritos Encontra Um desabafo Aos meus Preocupados E amorosos Desses falecimentos Olha Jesus está falando Aqui Né Que esses livros É Os livros Do céu Esses livros O qual nós Estamos Estudando Né O qual nós Temos aulas Né É Explicando A Aline Que se Que Dá a vida Dela Para poder Explicar Sobre esses livros Né Nos ajudar Né No entendimento Do livro Do céu Né Que Jesus Explica Para ela E essas Explicações Vêm Na encontro Das nossas Né Da nossas Da nossa Pequinez Mesmo Né Olha Que Jesus Ele fala Que Que esses livros Devem ser Queimados Mesmo Mas é queimado No fogo Do amor Então nós Precisamos Querer Amar Amar Esses escritos Né Esse livro E Nos consumir Deixar Ser consumido Mesmo Por esses escritos Né Fazer As leituras Pedir Para Jesus Entendimento Né Para poder Queimar 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 Mesmo Nosso coração Né Ser queimado No coração De Jesus E Nosso amor A Jesus Também Né Amar Jesus Amar Né Então Esse escrito Ele fala Que é um Desabafo Dele Para a alma Né Nesse Teus escritos Encontram Desabafo Aos meus Preocupados E amorosos Desses falecimentos Então é o amor De Jesus Falando É Por cada Palavra Né Ditada Pela Luisa Depois disto Me transportou Para fora De mim Mesmo Mesma E encontrando-me Sozinha Sem o corpo Disse Meu amado E único bem Que castigo É para mim Ter que retornar Tantas vezes A meu corpo Porque é certo Que agora Não tenho E é só Minha alma Que está junto Contigo Depois Não sei Como me encontro Aprisionada Em meu Mísero corpo Como dentro De uma prisão Tenebrosa E aí Perco aquela Liberdade Que vem Dada Ao sair dele Isso não é Um castigo Para mim O mais duro Que se possa dar Então Luisa Ela está Fora do corpo Dela E está Se sentindo Muito aliviado Por não estar Com o peso Do corpo Então ela está Ela acha que Para ela Viver no corpo É um castigo Ela quer viver Com Jesus Ela quer Ir De uma vez De ficar com ele Em alma E É o que Jesus Está falando Aqui Jesus Minha filha Não é castigo O que tu dizes Nem por culpa tua Que isto Te acontece Antes Deve saber Que só por Duas razões A alma Pode sair Do corpo Por força Da dor Porque acontece A morte Natural Ou por força De amor Me agrada Então Jesus Ele explica Que O porquê Que É quando Que a alma Pode sair Do corpo Somente Quando Há uma morte Na verdade Quando Na morte Natural Onde O espírito Espira Do corpo Ou então Da outra forma É quando Ele Quer Ter uma intimidade Com essa alma Então ele Faz o que quer Então ele Atrai a alma Retira A alma Do corpo E ele pode fazer Do jeito que ele quiser Com quem ele Quiser E ele fala Que essas São as únicas Formas que A alma Pode sair Do corpo Eis O que tu Crees Castigo É amor Finíssimo Olha E é o que ele Está falando Explicando Para ela Porque ela disse Que é um castigo Ficar no corpo E ele está falando Assim Que o castigo Que ela Tanto crê Que é ficar No corpo É um amor Finíssimo Então se nós Trazer para a nossa Vida Hoje Né Que estamos Buscando Viver na divina Vontade Aprender Sobre os escritos Do livro do céu Que estamos Que estamos A respira A respiração É no mundo Sofrer Sofrer Ter o sofrimento Ter que ficar Que ela Sofrer mais Do que nós Que ela Vivia em cima Vivia Numa cama Não podia andar Como a gente anda Que nós Temos nosso trabalho Normal Muitos de nós Temos nosso trabalho Temos nossa vida Nossa Nossa família Assim Que nós Podemos Conviver A Heloísa Não Ela era Prisioneira Vivia somente Para Jesus Mas era Como ele fala É o amor Então cada um De nós Vamos ter uma vida Com Jesus Do jeito Que ele quer Do jeito Que ele quer fazer Alguns de nós Temos Trabalhamos fora Né E cuidamos Da casa Muitos só Trabalham em casa Outros Não tem Né Como trabalhar Então Todos nós Do jeito Que ele Escolher Para cada um De nós E tudo É amor Tudo É o amor De Jesus Mais fino Né Que ele vai Abstrair De toda A vivência Humana Aquele que ele Precisa Né Para nós Mas também Para o mundo Né Para a humanidade E eu Ah Senhor Se o meu amor Fosse bastante Forte Creio que Teria a força De subsistir Diante de ti E não estaria Sujeita A retornar Ao meu corpo Mas como é muito Débil Por isso é que Estou sujeita A estas Vicissitudes E ele Antes Te digo Te digo Que é amor Maior É extraído Do amor Do sacrifício Porque Por amor Meu E por amor Dos teus irmãos Te privas E regressas E regressas As misérias Valios Valiosos Valiosos Para as almas Para os irmãos É o que está falando Porque por amor Meu E por amor Dos teus irmãos Te privas E regressas As misérias Da vida Então Sempre que ele Faz que a Luísa Retorne para o corpo dela Para ela É um sacrifício Mas é um sacrifício Necessário Né Por amor A ele E aos irmãos Porque a Luísa Ela continuou escrevendo Os livros E hoje nós Temos os livros Escritos dela De toda a vida doada Que ela se doou Para a divina vontade Depois disto O bendito Jesus Me transportou A uma cidade Onde eram tantas As culpas Que se cometiam Que saia Como uma neblina Densíssima Mal cheirosa Que se levantava Para o céu E do céu Descia Outra neblina Tupida E dentro Estavam condensados Tantos cartigos Que pareciam Ser suficientes Para terminar Exterminar Esta cidade Então eu disse Senhor Onde nos encontramos Que lugares São estes E ele Aqui é Roma Onde são tantas As maldades Que se cometem Não só pelos leigos Mas também Pelos religiosos Que merecem Que esta névoa Os acabe De cegar E merecendo Com isso O seu extermínio No instante Vi o estrago Que acontecia E parecia Que o Vaticano Recebia Parte das sacudidas Não eram Não eram libertados Nem sequer Os sacerdotes Por isso Toda Consternada Disse Meu senhor Liberta Tua cidade Predileta A tantos Ministros Teus Ao Papa Então Luísa Ela vê Essa neve Densa Essa obscuridade Na cidade Em Roma E ela vê Que lá é um lugar Onde deveria ser Um lugar mais Tranquilo Mas é um lugar Que Por causa Da vontade Humana Tá Névoa 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 É um lugar É Que Naquele momento Tá Aparecendo Assim Que Que é Não tá legal Né Tá com Tá merecendo Extermínio Né Ele fala Que Né E Ele fala Que no instante Viu o estrago Que acontecia E parecia Que o Vaticano Recebia parte Das sacudidas Não eram Libertados Nem sequer Os sacerdotes Por isso Toda consternada Disse Meu senhor Liberta A tua cidade Predileta Então quer dizer Roma é uma cidade Predileta No entanto Estava nessa Situação Né Tão Tão triste Né Uma situação De 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 morte Né Tipo Assim Da 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 A morte Assim Por causa Do mal Que do coração Do homem Né Então ela Ela reclama Para Jesus Jesus Aqui Né Há tantos ministros Teus Né Tem o papa E ó De boa vontade De ofereço A mim mesmo Para sofrer Seus tormentos Contanto Que os Perdoe Olha A Luís Ela se oferece Para sofrer Né Pela igreja Para que ele Perdoe Né Os ministros Da igreja Né Para poder tirar Aquela É Para que Jesus Pudesse perdoar E assim A justiça divina Não derramasse Né Os castigos E Jesus Como ouvido Me disse Vem comigo E te farei ver Até onde Chega a malícia Humana E transportou-me Para dentro De um palácio E num quarto Secreto Estavam Cinco Ou seis Deputados E diziam Entre eles Só cederemos Quando tivermos Destruído Os cristãos E parecia Que Queriam Obrigar o rei A escrever De seu próprio punho O decreto De morte Contra os cristãos E a promessa De deixá-lo Apoderar-se Dos bens Destes Dizendo-lhe Que contanto Que consentisse Com eles Ele não faria Nada Porque não Faria Por agora Mas em tempo E circunstâncias Oportunas O teriam Feito Então Luísa Vemage Jesus mostra Mais para Luísa Ela mostra Ele mostra Também a ela A sala Dos De Um palácio Onde os Seis deputados Diziam Entre eles Faziam Maquinações Nesse local Eles estavam Fazendo Maquinações Para poder Destruir Os cristãos Jesus mostra Para Luísa O que Acontece O que está Acontecendo São muitas Situações Onde os cristãos São Perseguidos Então A gente Observa Que até Hoje Cada vez Mais Os cristãos São perseguidos Pelas leis Pelos Pelos Os governantes Então A gente Já vê Que Jesus Ele sofre E pede No caso A Luísa Ela se oferece Para poder Sofrer Tudo isso Como vítima E hoje Nós somos As vítimas Da vontade Humana Depois Disto Me transportou A outra parte Me fazia ver Que devia morrer Um Daqueles Que se dizem Chefes E este tal Parecia tão unido Com o demônio Que nem sequer Nesse ponto Se afastava Toda a sua força A tomava Dos demônios Que o cortejavam Como Seu fiel amigo Os demônios Ao me ver Se moveram E um Me queriam Bater Outro Me Queria Fazer Uma coisa E outra Entretanto Eu Não fazendo Caso E suas Moléstias As suas Moléstias Porque me importava Mais a salvação Daquela alma E me esforcei A chegar junto A esse homem Então Luísa Se ofereceu Ela chegou Perto desse homem Que também Já estava Como escravo Do demônio E ela se importava Com a alma Com a alma dele Para salvar Essa alma E ó Deus Que vista Tão espantosa Mais que os Mesmos demônios Em que estado Tão lamentável Mais que os Mesmos demônios Em que estado Tão lamentável Jazia ele Mais duro Que pedra Em nada O comoveu Nossa presença Mais bem Parecia Que zombava Jesus Logo me tirou Desse lugar E eu comecei A rogar Pela salvação Dessa alma Então é Uma Né A alma Vítima Ela A Luísa Vamos amar A vítima Né Se oferecia Para sofrer Por todas As pessoas Para salvar Né E Esse é Também Né O nosso A nossa Missão Né Não se preocupar Somente Em Em um bem estar Né Na nossa comodidade Mas É preocupar Em dar Nosso Nosso tudo Para Deus Né Nossa pequenez Nosso nada Mas é para Poder Jesus Poder salvar Né Almas As necessidades Do mundo Quantas necessidades Há De Das orações Né Das entregas E principalmente Agora Né Os filhos Da divina Vontade Né Jesus Ele se aproveita De cada Um de nós De cada Fiat Amém